Amanhã do último domingo, 19 de maio, foi de muita animação e solidariedade no Parque Municipal Antônio Molinari. A equipe da Caldense promoveu corrida e caminhada no local para arrecadar doações para a população do Rio Grande do Sul, que foi afetada pelas enchentes. Nós temos hoje um grupo grande na Caldense de sócios, com mais de 300 atletas. Nós temos hoje três grandes professores lá dentro, que é o Robson, o Valtinho e o Leandro, onde nós temos na semana 12 treinos. E um dos treinos hoje foi marcado aqui no Parque Municipal, juntamente para abraçar o pessoal que está organizando essa prova, onde nós viemos trazer alimento, água para mandar lá para o Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente está fazendo a campanha também lá no clube da sede da Caldense, nós temos também arrecadado e mandado para lá. É um momento muito solidário, onde a gente deve dar muita atenção para o pessoal lá do Sul. Nós estamos por uma causa diferente, a gente não veio correr para a competição, a gente veio em prol de ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Isso para nós é muito importante, fazer o bem, fazer as nossas doações. A gente sabe que ainda é muito pouco, precisamos nos unir muito mais. Integrantes do programa Poços Ativa também se uniram nesse domingo no Parque Municipal para atividades físicas e para fazer a arrecadação de donativos para os gaúchos. Foi uma iniciativa do nosso instrutor José Geraldo de trazer a corrida e a caminhada para cá. E o Poços Ativa abraçou a causa, que também vai estar trazendo outras atividades. A gente vai estar trazendo a ginástica rítmica para se apresentar. Fizemos uma parceria com o tio Dudo, Filhos do Bom Fim, que vai trazer a capoeira. Depois nós vamos ter a aula de ritmos também com as nossas instrutoras, mas tudo em prol ao Rio Grande do Sul. A gente sabe que nossos irmãos, nossos animais estão precisando de ajuda lá. E nada mais que unir o esporte com a causa nobre. Então, hoje colocamos nesse dia maravilhoso para fazer atividade. O pessoal já está aproveitando, colocando a saúde em dia e ajudando o próximo.